Muitas pessoas, principalmente da minha faixa de idade, fecham a cara só em ouvir a palavra sindicato. Curiosamente, boa parte dessa galera também nunca participou de nenhuma reunião sindical. No Brasil, o sindicato ainda é visto de uma forma muito negativa por diversas pessoas. Porém, em alguns lugares, isso já tem começado a mudar. Isso é reflexo de muitas coisas que aconteceram nas décadas mais recentes. Por isso, vamos voltar lá atrás, na origem do sindicalismo, até chegar ao debate do cenário atual. A história do sindicalismo está totalmente ligada à revolução industrial e à expansão do capitalismo. A organização coeletiva surge em meio à substituição do homem pela máquina e à busca pela maximização do lucro em meio à exploração dos trabalhadores. Desta forma, os primeiros sindicatos surgem na Inglaterra, no século XVIII, em busca de melhores condições de trabalho, salários dignos e outros direitos. Em 1824, o parlamento inglês aprovou o direito à livre associação. Os sindicatos se espalharam pelo país em diversos ramos industriais. No Brasil, isso levaria um pouco mais de tempo. Em 1888, já existiam algumas organizações de trabalhadores. Porém, foi apenas no começo do século XX que o formato de sindicatos começou a aparecer, com a chegada de trabalhadores europeus que vieram para o país. Eles já tinham experiência de trabalho assalariado e tinham direitos conquistados em seus países de origem através dos sindicatos. Os coletivos da classe operária, então, começaram a lutar por um salário mínimo, jornada de oito horas diárias e a proibição do trabalho para menores de 12 anos. Foram através das lutas dos sindicatos que esses direitos foram conquistados, assim como também o décimo terceiro salário, férias, descanso semanal remunerado e os adicionais, como hora extra, adicional noturno e demais. O sindicalismo passa a ganhar maior destaque e conquistar muitos desses direitos com a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. No entanto, os sindicatos eram submetidos ao controle do Estado. Com isso, era proibida organizações sindicais internacionais e também havia uma limitação dos operários estrangeiros nos sindicatos. Ainda assim, foi um período de avanços trabalhistas com a consolidação das leis do trabalho e a criação dos institutos de previdência social. O movimento sindical é interrompido com o golpe militar em 1964, porém, nos anos 70, já ganha força nas fábricas do Estado de São Paulo. A principal motivação dos sindicatos é cobrar a reposição salarial, pois os trabalhadores sofriam com o arrocho salarial feito pela ditadura, o que reduziu o poder de compra ano após ano. Com isso, foram organizadas diversas greves para que os pedidos dos trabalhadores fossem atendidos, mesmo que de forma parcial. Neste momento, surge também a Central Única dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores, novas formas de organização desses operários. Com a redemocratização e a Constituição de 88, os sindicatos passaram a ganhar mais liberdade, não precisando mais da autorização do Ministério do Trabalho para o seu funcionamento. Na Constituição, foi estipulado também o Imposto Sindical Obrigatório, que sempre foi alvo de muita polêmica e era equivalente a um dia de trabalho do ano, porém, isso foi encerrado em 2017 com a Reforma Trabalhista. Nessas últimas décadas, por diversas vezes, o enfraquecimento dos direitos trabalhistas foram vendidos como uma forma de garantir emprego e crescimento do país, mesmo que isso, às vezes, não tivesse acontecido de fato. Isso acontecia através de governos e também de campanhas das grandes mídias. Na outra ponta, estavam as organizações sindicais que não tinham os mesmos espaços de divulgação. Claro que vai pontuar que diversos sindicatos tiveram, sim, atuações ruins e que não conseguiram proteger os seus membros, mas muito também pela baixa adesão popular. Como falei no início do episódio, quem não cresceu nos anos das greves, nos anos 70, 80, e já nascer com os direitos adquiridos, não costuma ver o sindicato como um instrumento de luta. Muita gente desconhece que ainda é através dos sindicatos que muitos trabalhadores conseguem aumento salarial com reposição da inflação. Isso porque, com exceção do salário mínimo, um aumento salarial não vem da política de governo, mas sim de negociação direta entre o sindicato e o empregador ou entre o empregado e o empregador. Sem uma organização coletiva, os trabalhadores ficam ainda mais vulneráveis em tempos de crise. Negociando individualmente, o trabalhador tem muito menos condições de exigir aumentos e outros benefícios do que se tiver em grupo. Isso tem começado a gerar um movimento inverso em alguns lugares. Uma pesquisa promovida pela Gallup, nos Estados Unidos, indicou níveis mais elevados de apoio aos sindicatos desde a década de 60. Segundo pesquisa, 71% dos trabalhadores norte-americanos já defendem a existência dos sindicatos. Portanto, obviamente, não é que o sindicato deva existir de qualquer forma e que todos merecem apoio, mas é necessário que os trabalhadores consigam se organizar coletivamente em busca de melhores condições, especialmente para se proteger das crises e da cobiça por lucros maiores de alguns empregadores. Tchau. Obrigado.